Olá, começando mais um Pode Proziar, o podcast aqui da Record Goiás, e nesta Semana Decisiva da Política é o nosso assunto esta semana, e a gente vai conversar com o Guilherme Carvalho, cientista político, está sempre conosco aqui no nosso jornalismo tradicional, diário, para falar desse assunto. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Magno, sempre o carinho aqui da equipe da TV Record, e é um prazer estar aqui no Pode Proziar pela primeira vez, é motivo de muito orgulho para mim. Então, vamos falar da campanha eleitoral, né? Você acha que o candidato agora, nessa reta final, né, hoje é quinta-feira, nessa reta final tem alguma coisa para fazer ainda para ganhar a eleição, ou já deu? Assim, é tipo vestibular de menino, se não estudou o ano inteiro, estudar agora no finzinho não adianta. Olha, Magno, principalmente as pesquisas americanas, elas mostram que boa parte dos eleitores, e aí eu estou falando da parte significativa, de 20% a 30% dos eleitores definem o seu voto nos últimos dois dias. Então, assim, é tempo ainda de conquistar votos. Não é que seja, assim, jogo jogado, né? E principalmente em disputas tão acirradas, é necessário continuar trabalhando até o último momento, que é às 23h59 de sábado, do dia 5 de outubro, que é até onde você pode pedir voto. Dali para frente, aí já é crime eleitoral, passível de reclusão, inclusive. Então, assim, tem o que ser desenvolvido. Cada candidato tem a sua própria estratégia, mas, assim, eu tenho percebido que a combinação de estratégias, principalmente entre aquilo que a gente chama de estratégia tradicional, que é você investir muitos recursos em lideranças, pari-passo com muitos recursos em redes sociais, tem consolidado um pouco mais. A gente tem visto pouca mobilidade, pelo menos nas pesquisas de opinião, com mudanças de intenções de voto muito radicais, salvo um caso ou outro. Isso para prefeito, né? Para prefeito. Então, isso vem mostrando que, de alguma forma, tem sido uma forma relativamente estável de fazer campanha. Pode ser que isso, que alguma ação extra, nesse último momento, possa ajudar muito ou atrapalhar muito. Aí é quase que jogar num jogo de azar e torcer para não dar errado. Nas cidades aqui de Goiás, em que a disputa está muito acirrada para prefeito, né? É o caso de Anapos, é o caso aqui de Goiânia mesmo, é parecido também. Começa um medinho, né? Parece um pouco com o futebol, que o time está ganhando de 1x0, o jogo está empatado, se arriscar um pouco, pode perder o jogo, né? Então, tem esse medinho mesmo? Ah, tem. Tem. Em especial, a gente percebe isso nos debates, né? Eles não se arriscam muito, porque, em especial quando... E eu diria que no campo da direita, principalmente, que é onde está mais tumultuado. A esquerda, isso é muito interessante, eu dei uma entrevista para um jornal de São Paulo ontem, falando exatamente sobre isso. Eles estavam tentando entender esse mapa aqui, que estava muito confuso. A direita, ela fragmentou aqui no estado de Goiás. Então, às vezes, as diferenças entre os candidatos e a preferência do eleitor, ela é muito sutil também. Então, por exemplo, uma diferença entre alguém que o ex-presidente Bolsonaro aposta e alguém que o governador Ronaldo Caiado aposta, pode ter uma única variável ali que define o voto do eleitor entre um candidato e outro. Enquanto a esquerda, aqui no estado de Goiás, ela conseguiu fechar a questão em algumas candidaturas. Então, por exemplo, lá em Aparecida você tem o Panda, que é o único candidato da esquerda candidato. Aqui em Goiânia, apesar de ter o professor Pantaleão boa, parte das forças à esquerda se juntaram em torno de Adriana Corce e o Antônio Gomidi, a mesma coisa lá em Anápolis. Então, o que a gente está assistindo é uma dificuldade maior para os candidatos da direita e que tendem, até o último momento, ter muito cuidado, porque o cenário nacional para a direita está complicado nesse momento. Por um lado, você tem a imprevisibilidade do campo bolsonarista. de outro, você tem a ascensão do Pablo Marçal, que se tornou um fenômeno nas redes sociais e na política agora. E, ao mesmo tempo, você tem candidatos da direita tradicional, que vêm apoiados por outras pessoas que compõem outros campos políticos. Então, são muitas matizes e que, uma besteirinha que você dê, você pode perder a eleição numa dessa. E aí, só para lembrar aqui de um vacilo desses, quando a eleição é muito apertada, foi a disputa a prefeito de São Paulo entre o Fernando Henrique e o Quércia, em que o Fernando Henrique foi lá e tirou uma foto para a Revista Veja sentado na cadeira de prefeito. O Quércia não, desculpa, o Jânio Quadros. E o Fernando Henrique tirou a foto sentado na cadeira de prefeito. Como se já tivesse ganhado. Como se já tivesse ganhado. E aí, o Jânio Quadros fez um escarcel em cima disso, uma propaganda em cima disso, e acabou vencendo a eleição. Quando ele vence, ele vai lá na cadeira e desinfeta a cadeira em um sinal cômico. Então, é isso. Esse é um momento de muita sutileza. E os candidatos têm que tomar muito cuidado. Não tem muito a ver, mas eu me lembrei agora, na Copa de 1950, contam que o Brasil estava com uma camisa por baixo da camisa oficial, escrito campeão no jogo contra o Uruguai. E o Uruguai ficou sabendo disso e jogou como nunca. E venceu o Brasil naquela ocasião. Eu tenho a impressão que... Estava falando dos candidatos da direita aqui. É um fenômeno relativamente novo, né? Porque a direita era uma direita envergonhada há pouco tempo, porque era sempre associada à ditadura militar, que foi, durante muito tempo, mal vista por grande parte da população. E agora já não é tanto mais. Nem a ditadura é tão mal vista mais e nem o pessoal de direita é mal visto também. E aí, agora, eles estão se engalfiando, né? Quem é mais de direita agora, né? Porque o eleitor tem se identificado, ou grande parte dele aqui em Goiás, em particular, com esse matiz, com essa tendência de direita. É, e assim, a gente tem fatores socioeconômicos que colaboram com isso, né? Goiás é um estado que, mesmo Goiânia, por exemplo, a Nápoles menos aparecida, igual a Goiânia, são cidades que sobrevivem muito de serviços, em alguma medida algumas indústrias também, mas quase tudo gira em torno do agronegócio. O que tem uma identificação muito grande com as pautas mais à direita. Isso faz com que a gente tenha um fator sociológico aí mais preponderante nesse sentido. No entanto, a forma como essa direita está se conformando é muito diferente da forma como a esquerda se conformou. Porque a esquerda brasileira, à exceção de algumas disputas regionais, onde, por exemplo, o PSB se configurou bem lá no Nordeste, né? Por exemplo, Pernambuco. Ou você é um candidato do PSB, ou você tem que ser apoiado por alguém do PSB. O grupo também dos Ferreira Gomes, lá no Ceará, né? Então, assim, alguns grupos mais à esquerda conseguiram se organizar regionalmente, mas nacionalmente orbitam em torno do PT, em torno do candidato do PT, porque é a maior força nacional a nível federal, não necessariamente a nível local. Agora, a direita não. A direita, ela cresce em uma outra época. A esquerda, ela cresce numa época dos sindicatos, ainda das passeatas, dos movimentos de rua, das universidades. A direita, ela está crescendo dentro das redes sociais, ela está crescendo dentro das bolhas de comunicação, onde ela tem uma comunicação muito mais rápida, muito mais abrupta, e os laços de identificação são muito maiores. Então, ela tende a tentar ser mais coesa. O problema é que o grande líder que surgiu para unificar isso está com problemas judiciais, para continuar tocando como o grande líder no processo. Então, isso gera imprevisibilidade e, em política, para além de esquerda e direita, tem uma máxima. Não tem vácuo. Não existe vácuo em política. A direita não tem um partido também, né? Não tem um partido. Você citou o PT como o partido hegemônico da esquerda, né? E já há muito tempo, se não me engano, o PT de 79, né? 79. E a direita não tem, né? O PL nasceu agora, né? É, esse PL aí, ele é até um pouco mais antigo, eu digo assim. Com outro nome, mas... É, assim, todo mundo... Ele veio do Arena, em algum momento, ali, da descendência, né? Mas, assim, é um partido de característica fisiológica, né? Ou seja, é um partido que, na ciência política, a gente chama de um partido office seeker. Um partido que busca eleger pessoas para ocupar gabinetes. Ou seja, é basicamente uma estratégia legislativa. Eles tinham essa estratégia. Quando o Bolsonaro entra no partido, aí ele se torna um projeto muito maior. Ele se torna um projeto mais orgânico. A ideia de, não, conquistar municípios, conquistar estados, e a presidência da república como um polo possível. Ele dá sinais de que vai se manter? Você diz o PL? Então, a questão é essa, né? A gente ainda não consegue também precisar, Magno, para onde vai essa direita? Porque a ascensão... E aí eu vou levantar três líderes aqui, típicos, que, para nós, em Goiás, talvez possa parecer, assim, algo que faça sentido. O presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, até o momento. O governador Ronaldo Caiado, que aí está cerrando fileiras com o Ratinho Júnior, com o Romeu Zema e com o próprio Tarcísio, que está todo mundo brigando por essa direita mais moderada. Uma direita que tem cara de direita, mas que não é ideológica por si só. Tem pautas de políticas públicas. E, por outro lado, o Marçal, que nasceu dali desse vácuo do Bolsonaro, da falta do Bolsonaro no processo. Ele não é exatamente o anti-Bolsonaro, mas ele vem ocupando os espaços que o Bolsonaro está ocupando, sem deixar, por causa dos vácuos que ele não consegue cobrir, por não dar projeção de poder. Então, assim, de um modo geral, Magno, essas três matizes aí, elas não apontam para uma unificação. Ou a gente vai ter a derrota de duas dessas, e só vai sobreviver uma, e disputar aí nos próximos pleitos, ou a gente vai ter uma grande fragmentação do campo e ele vai se perder totalmente. Porque a esquerda, orbitar em torno do PT, tem uma lógica, que é sempre ser competitivo na eleição presidencial e ocupar gabinetes em Brasília. Agora, a direita, se ela não começar a se organizar em torno de instituições, como partidos, ela corre o risco de se fragmentar e não jogar de acordo com as regras do jogo e acabar perdendo poder. Deixa eu voltar para a eleição municipal, mas antes, fala só uma coisinha. Você acha que o PT sobrevive sem o Lula? Olha, eu acho que essa é a questão de ouro. Esse é o outro problema também, né? O PT, ele tem vida própria, é o partido mais orgânico do Brasil. Mas a falta de uma liderança nacional é preocupante para os petistas, né? Deixa eu voltar aqui, então, para a eleição municipal mesmo. A gente estava falando dessa reta final, né? Para o vereador, essa sola de sapato para gastar no bairro é fundamental, né? Mesmo nessa reta final, eu me lembro que a Aparecida, que é uma cidade muito grande, teve vereador eleito com 600 votos na última eleição, né? Então, 20 votos, 30 votos para você conquistar pode fazer muita diferença. Exatamente. E quanto menor a cidade, mais é importante isso, né? E depende da legenda. Eu vou falar principalmente por Goiânia, porque eu me debrucei bastante estudando isso no começo. Com a Emenda Constitucional 97 de 2017, aí emergeu o fim das coligações proporcionais, o que aconteceu? O voto deixou de ser na coligação, passou a ser no partido, então os correligionários disputam entre si as vagas. O mais votado, que passar o quociente eleitoral, fica com a vaga. Se fizer mais uma vez o quociente eleitoral, o segundo, o terceiro e assim por diante. O que é a lógica disso? É você aglutinar os nomes, você, na verdade, fragmentar muitos nomes em muitos partidos. Muitos que eu digo assim, os que estão em oferta. A grande questão, Magno, é que não aconteceu isso nas chapas de vereador aqui em Goiânia, por exemplo. Você juntou muitos nomes grandes de gente que já tem mandato, ou que é muito competitiva dentro das mesmas legendas. E isso arrisca fazer com que gente, que por um detalhezinho, às vezes por poucos votos, não fica ali na possibilidade de receber as sobras para ser eleito, ou que não atinja o quociente por poucos votos. Não dele especificamente, mas porque faltou para a chapa. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma reformulação grande da Câmara dos Vereadores, se o trabalho dos partidos não tivesse sido feito muito balanceado. Porque, em termos de nome, não foi balanceado. Agora, o investimento em boa distribuição geográfica de candidatos, isso faz a diferença. Um partido que sempre faz muita cadeira, por exemplo, é o MDB, aqui em Goiânia. E ele faz, cumprindo essa lógica. Ele diversifica, tem muitos nomes, muitos caciques, mas são nomes bastante divididos por regiões de Goiânia e por assunto. Então, por isso que ele sempre mantém uma bancada grande. A prosa está boa, mas o tempo está acabando. Eu quero rapidinho, bem rapidinho mesmo, só três cidades aqui em Goiás, pode ter segundo turno, porque tem mais de 200 mil eleitores, que é o caso de Goiânia, Aparecida e Anápolis. Você acha que vai ter? Nas três? Eu acho que Goiânia e Anápolis... Sim, sim, as três é inevitável. Eu acho que, assim, por uma... Quem poderia não ficar é Aparecida. Mas eu acho que é um tiro muito longo para o primeiro colocado nas pesquisas ali conseguir passar. O 7%, o 8% que estão faltando para ele passar, ali os 50% é muito voto. Então, é mais fácil a gente ter um segundo turno nos três casos. Nos dois primeiros, o segundo turno vai acontecer, porque está muito apertado. Todo mundo ali na casa dos 19, 20 e poucos por cento. Dá uma curiosidade a domingo logo para a gente saber, né? Exatamente. Guilherme, muito obrigado pela entrevista, pela sua gentileza mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Tá bom, e o Paulo de Proziar volta na semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Obrigado.